Sabia que o Infarmed regula os dispositivos médicos em Portugal? Utilizamos centenas ao longo da vida. Óculos, as lentes de contacto, uma serrinha, um pênis rápido, um termômetro, estetoscópio, uma cadeira de rodas, umas canadianas, uma máquina de ataque e uma impressora de prótese, por exemplo. O Infarmed garanta qualidade, segurança e desempenho dos dispositivos médicos todos os dias. Pode confiar. Saiba mais em infarmed.pt